Diga de uma vez tudo o que você tem pra me dizer e me esqueça, Barroa. Vá ser feliz com a noiva que você escolheu. Eu escolhi. Barroa, querido. Então você é quem escolheu pra mim, Maia. Suniti. Não se pode voltar atrás pra corrigir os passos que não se queria ter dado, Barroa. É isso que eu sou pra você, não é? Não erro. Ai, Barroa. Responda. Você é mesmo capaz de me sacrificar ao seu orgulho, não é? Ali é baguando, Maia. Tudo o que eu passei foi por você. Tudo o que eu trabalhei foi por você, Maia. Às noites sem dormir, hoje sem comer. Tudo pra eu conseguir ganhar dinheiro rápido pra voltar pra você, Maia. Pra dar pra você uma vida de uma harane. Na areia, Barroa. Tudo o que eu fiz, Maia. Tudo o que eu passei, tudo o que eu trabalhei foi por você, Maia. Eu acreditei tanto que você não esperava. Eu esperei. Casada. Você faz alguma ideia de tudo o que eu fiz por você? Você não sabe o que é abrir mão da sua família? Abrir mão da sua casta, Barroa. De tudo o que você é, de tudo o que você tem. Pra ir atrás de um amor. Barroa. Quando você não tem mais ninguém, quando você está sozinha no mundo, quando você não tem mais ninguém, para onde voltar? Eu virei as costas para o meu mundo, Barroa. E você? Eu? E eu fui criar um mundo pra você, Maia. Você só pensou em você? Você só pensou em você? Você não pensou em mim? Você não entende. Se eu levo você comigo agora, eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer quando chegar lá. Você quer? Eu preciso me dedicar inteiramente a esse trabalho. Eu preciso me jogar de corpo inteiro nesse trabalho, Maia. E vai se dedicar. Vai se dedicar comigo, do lado. Já não vou cobrar nada de você. Eu sei que você vai precisar dos dias e das noites pra montar o seu negócio. Maia, desculpa. Eu espero um ano. Eu espero o tempo que eu tiver que esperar. Espero todos os dias, espero todas as noites que eu tiver que esperar. Mas espero junto de você, não longe. Você não sabe o que diz. Você nunca me ouviu de verdade. Você pensou em você. Na sua comodidade. Não pensou em mim. Você não sabe o que diz, Maia. Pensou no dinheiro. Pensou no poder que você queria conquistar. Você não pensou em mim. Você não entende. Você não vai entender nunca o que significa para um darede ganhar dinheiro. Ganhar prestígio, ser alguém na vida. Horta. Você sabia. Você sabia que nós íamos nos perder um do outro se você me deixasse ir embora. E você deixou. Você me deixou ir, Bauru. Não me deixe de ir. Bauru! Você não tem o direito de voltar. Você não tem o direito de voltar aqui e estragar o que eu ainda consegui construir para mim depois de tudo que você fez. Maia. Eu amo meu marido. Eu construí com ele o amor que um dia eu quis construir com você. Diga. Me deixe viver. Não me sufoque mais. Então me responda apenas uma pergunta. Apenas uma. O quê? Por que é que você se casou? Por que é que você se casou? Responda. Maia. Responda. A moça está procurando Barroa. Barroa não foi achando Bauri. Namastê. Namastê. Você é Shivani? Ah, né? Me desculpa atrapalhar essas gerações, Arribi. Eu sei onde ficou o local, tá? Me desculpa. Não, não. O que foi que eu fiz? Não era para dizer. Se Barroa foi a Shivani Bauri, ele foi se encontrar com Maia. Barroa não me escuta. Ele não consegue virar essa página. Pode ser que não seja fácil para ninguém, não é, Sá? Tique, tique, tique. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para mim também. Não consigo virar. Mas eu não consigo entender esse momento. Eu não consigo. Houve um tempo em que eu pensava que eu não podia ser um renunciante, um saniase. Que eu não estava em condições de ser. Mas não era a Láxime que eu estava ligado a ela, não. Era um fato ocorrido. Um acontecimento que eu ainda não entendi. Por que ela foi embora? Por que me abandonou? Por que? Ah, eu aguento isso, Arribi. É verdade que o coração prega peças nos homens. O que é que você está dizendo, Pudja? O coração sempre arruma um jeito. Uma desculpa. Por que você se casou? Só me responda isso. Por que você se casou? Porque eu não queria ser atirada nos gatos de Varanasi. Não minta para mim, Maia. Ninguém é descobrindo. Não minta. Eu não ia conseguir esconder. Esconder o quê? Eu não aguento mais isso. Eu não sofoto mais a pressão que você está fazendo em cima de mim. Tchalo. Tchalo, vá. Vai, conte. Faça o que você quer fazer. Conte tudo o meu marido. Eu me atiro do gancho e você vai ser feliz com a filha de barato, puta, aliado. Está que você não conseguiu esconder. Me diga, Maia. Eu me disse que você estava... Tchalo, vá. Me deixe ir. Me diga que você estava grávida. Maia!